A live é 8 horas da noite pessoal, vamos se ligar, vamos deixar o like E vamos se inscrever o pessoal aí, entendeu? Essa música é do Roberto Carlos também, essa música é muito legal Ela começa então de Ré menor Ó, baixo, baixo, cima, 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 baixo, cima, baixo Um ritmo swingado, ó Baixo, baixo, cima, 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 baixo, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo Duas setas pra baixo, duas pra cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, cima, cima. Agora eu não vou mais viver, como eu vivia a chorar, com tanto amor pra dar e sem saber amar. Eu tenho um grande amor, enfim, alguém que gosta só de mim, e de tristeza não vou mais chorar. Porque agora um amor sincero eu encontrei, e a esse amor meu coração todinho eu entreguei. Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar, e o mundo inteiro então eu vou poder gritar. Eu amo, eu amo demais, eu amo, eu amo demais. Agora eu não vou mais pensar, que quando alguém eu encontrar, eu vou fingir sorrindo para não chorar. Eu tenho um grande amor, enfim, alguém que gosta só de mim, e de tristeza não vou mais chorar. Porque agora um amor sincero eu encontrei, e a esse amor meu coração todinho eu entreguei. Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar, e o mundo inteiro então a tu poder gritar. Eu amo, eu amo demais, eu amo. Um tempo em cada nota. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então tamo junto galera, salve, salve. Olha live amanhã, e essa música é bacana pra caramba do Roberto Carlos. Tamo junto galera, obrigado a todos.